Então, vender um imóvel vale a pena? É bom? Será que todo gestor tem que vender imóvel? Será que a gente quer que os imóveis dos nossos fundos sejam vendidos? Depende. A venda precisa ser analisada caso a caso. É um imóvel diferente, é um gestor diferente, é um valor diferente, é um momento diferente, tudo é diferente, então a gente não consegue falar que toda venda é boa, toda venda é ruim, a gente não consegue generalizar. É impossível e você não deveria fazer isso. Então, aqui eu coloquei três questionamentos importantes para você chegar aí numa conclusão se a venda foi boa ou não. Lembrando que a venda, ou pelo menos a conclusão da sua opinião, se foi boa ou não, não termina com a venda, mas sim com a compra de um próximo investimento. Então, qual é o primeiro ponto a você refletir? Por que a venda foi feita? Qual foi o motivo para o gestor ir lá e vender um imóvel? Às vezes foi para pagar dívida, às vezes foi porque ele achou que vale a pena, às vezes foi porque ele já achou um outro investimento que ele consegue realizar um lucro aqui para depois investir lá. Então, você precisa entender por que o gestor vendeu esse imóvel. A motivação é importante, porque às vezes o gestor pode vender um imóvel num momento que talvez não seja adequado. Talvez se ele tivesse segurado mais tempo, vendesse mais para frente, ele poderia extrair mais valor desse imóvel. Então, a gente precisa entender a motivação do gestor para ele ter vendido esse imóvel. E, idealmente, ele vai te falar isso no relatório, numa live, numa entrevista, em algum lugar. Seria muito importante o gestor falar o porquê que ele vendeu o imóvel. O segundo ponto é qual foi o resultado disso. Quanto que isso gerou de lucro para mim? Eu vou voltar aqui rapidinho no slide anterior. Você consegue ver aqui alguns números. Quanto que gerou de retorno para mim a venda desse imóvel? Eu preciso saber para eu poder avaliar. Lembrando que a venda de imóveis nem sempre é com lucro. Às vezes pode ser com prejuízo. Então, eu preciso saber qual foi o valor, o resultado dessa venda. O do HGRU, por exemplo, foi mais de 24% ao ano. Lembrando que quando a gente fala de TIR, esse indicador, ele é anualizado. Estamos sempre falando na base anual. No caso do ALZR ali, ele não mencionou a TIR, mas ele falou que foi 51% em 19 meses. Então, você tem que também ficar um pouquinho de olho em como é que eles estão calculando o resultado. Mas você precisa ver. Bom, 24% ao ano, na minha visão, é um resultado interessante. 51% em 19 meses, na minha opinião, é interessante também. Então, você consegue ver os valores para você entender se foi um bom negócio ou não foi um bom negócio. Você pode fazer comparação também. Tudo bem que esses daqui que você está olhando na tela não foram imóveis muito parecidos. Entre eles, não dá para fazer uma comparação direta. Mas você consegue ter uma ideia do que dá para ser extraído de valor dos imóveis. Aí, voltando aqui para o nosso outro slide, terceiro ponto. E aqui foi o que eu falei de o resultado, a conclusão de você saber se foi uma boa venda ou não, ela não termina na venda. Ela termina na compra do próximo investimento. Porque aquele dinheiro que ele pegou de volta para o caixa do fundo, algo precisa ser feito com aquilo. E você precisa saber o que vai ser feito. Porque se o gestor foi lá, vendeu um imóvel, pode ter realizado um lucro, pegou o dinheiro de volta e investiu num imóvel ruim, em algo pior do que era antes, talvez a venda não tenha valido a pena. Talvez seria melhor então nem ter vendido, deixou lá o imóvel no portfólio e segue a vida como ela era antes. Então você precisa entender para onde foi o dinheiro depois da venda. Se o gestor comprou alguma coisa parecida, beleza. Então ele manteve o portfólio parecido, como era antes, ao mesmo tempo que realizou um grande lucro. Se ele comprou uma coisa melhor ainda, então a gente está no melhor dos mundos. Porque ele foi lá, vendeu um imóvel, realizou lucro, te colocou dinheiro no bolso, foi lá e comprou um imóvel melhor ainda. Quem sabe lá na frente ele vende e também realiza um lucro maior ainda. Esse seria o melhor dos mundos. Mas pode acontecer dele vender um imóvel e comprar algo que não é tão bacana e piora a qualidade do imóvel. Então isso é uma coisa para você ficar de olho. E daí sim você consegue falar, nossa, essa venda foi boa, essa venda foi ruim. Porque agora você tem todo o contexto. Você sabe o porquê que ele vendeu, a quanto ele vendeu, o quanto ele gerou de resultado para você. E depois para onde foi o dinheiro. Você olha esses três principais pontos, você consegue chegar ali numa avaliação. Gostei da movimentação, não gostei da movimentação. E aí você vai se desenvolvendo.